Música Preciso me mostrar pra ela Que mereço o seu tempo Prazer um pouco das ideias novas Lugares de onde viajei Se ela bota a perna Minha história Que é que machucou meu coração Vou estender o pano mais bonito Vivo na ilha de Madagascar Moro um dia de abanho de navião A cidade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Sabeiro de água Pode enriquecer E ela parou E eu sorri E eu vejo E vou embora Não vi mais a gata Mas tenho a minha gaita Pra me dançar Que é uma beleza Pela noite Cantei o reggae Pros cachorros da rua Que é uma beleza Que é uma beleza Que é uma noite Cantei o reggae Cantei o reggae Daquele velho samba Pra tua amaneza Que é uma beleza Que é uma noite Preciso de mostrar pra ela Que eu mereço o seu tempo Pra ser Um pouco das ideias Nossas Dos lugares de onde Aquei Se ela botar a pé Na minha história Que é uma noite Mas não é besteira Não Vou estender o pano Mas no futuro Tudo na linha Me mata E rasgar Um pouco de jabalho Um dia Na minóia Um bagulho Que sabe Que quer chegar Reparei a flor Do seu vestido Sobeiro De arrua Para envelhecer E ela parou Não sorriu E eu mesmo Fui fora Não vi mais a gata Mas tenho a minha gata Pra me consolar Eu amo Atenção Pela noite Cantei o pé E custa solta O ar Eu amo Atenção Pela noite Cantei o pé Atenção Daquele velho Samba Pra voar Atenção Pela noite Tudo bem A vida Continua Eu amo Atenção Pela noite Pela noite Pela noite Pela noite Pela noite